E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise de uma moeda que já vem subindo bastante, subiu mais de 350% nos últimos 5 meses e desde então vem ganhando cada vez mais força compradora. Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e nesse vídeo vou te mostrar porque a moeda Shine Link ou mais conhecida como Link, após uma grande tendência de alta pode continuar subindo, pode estar se preparando para uma nova grande alta. E essa análise é um oferecimento da Bull Game Exchange, a Bull Game tem uma série de vantagens como transferência de criptomoedas entre exchanges parceiras sem taxas e instantaneamente também possui saques e depósitos 24 por 7 feitos pelo Alter Bank utilizando a CBRL. Confira mais sobre essas e outras vantagens no link na descrição. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Beleza pessoal, cá estamos no gráfico da Link USD, estou utilizando aqui um gráfico calculado pelo Trade Review que tem mais histórico para que a gente possa analisar e historicamente é uma moeda que vem apresentando um crescimento bem saudável. Como nós podemos ver, ela tem acumulações importantes, então como por exemplo aqui atrás, antes de abril de 2019, ela praticamente ficou de lado em dólar. Teve um crescimento bacana aqui no meio de 2019, acumulou novamente ali entre meio de 2019 e início de 2020 e agora em março de 2020 iniciou uma nova puxada de alta, um novo movimento de alta. Agora, o que esperar dessa moeda pessoal? O que aconteceu com essa puxada de alta aqui e por que eu acredito que essa moeda vai subir mais nos próximos meses, nos próximos anos? Se nós formos analisar essa moeda com mais calma, nós vamos ver o seguinte, sem considerar essa grande consolidação que foi rompida lá atrás em maio de 2019, em maio de 2019 nós tivemos os 1,40 superados e desde então o preço nunca voltou abaixo dessa região, sempre que ele voltava ele ficava acima dessa região dos 1,40 e justamente essa região dos 1,40 é um suporte muito forte para a Link, tá? Então, dificilmente eu acredito que essa moeda vá cair abaixo dos 1,40 novamente, a não ser que tenha algum problema com o projeto em si, beleza? Então, o 1,40 eu diria que é um piso importante para a Link. Temos também uma linha de tendência importante a ser traçada, que é essa linha de tendência aqui começando em dezembro de 2018, puxando para esse fundo que aconteceu aqui em março de 2020 e essa linha de tendência provavelmente vai ditar alguns movimentos que essa moeda vai fazer, movimentos de longo prazo, ok? Movimentos de médio e longo prazo. Ah, o que seria isso? Seriam movimentos que demoram meses e meses para acontecer, tá? A moeda fazendo ondas de alto e de baixa ao longo de meses. Isso são coisas que levam muito tempo para acontecer e nós não devemos ver isso acontecendo nos próximos 3 meses, por exemplo, ok? Essa linha de tendência vai ser uma linha de tendência importante. Por que eu digo isso? Porque se a moeda voltar nessa linha de tendência, por volta dos 4 dólares, seria agora, no pior das hipóteses, por volta dos 2,80, é um ponto interessante para pensar em operações. O ideal é o seguinte, vejam que a Link, ela superou essa região dos 4,40, ok? Superou a região dos 4,40, que era uma resistência forte. Por que, Wellington, resistência forte? Porque nós tivemos um toque importante aqui, a moeda voltou tudo. Ela tentou ir lá para cima, não conseguiu de novo, voltou, tentou de novo e segurou de novo nos 4,40. Após uma grande queda, naquela queda grande, forte que aconteceu por conta do Covid, nós tivemos a moeda subindo forte desde então, ok? Como ela superou essa região dos 4,40, o ideal é que se ela tiver uma nova correção, ela não volte abaixo dos 4,40. Se isso acontecer, se ela não voltar abaixo dos 4,40, 4 dólares, isso indica que a moeda está com a força compradora forte ainda. Isso indica que essa volta pode ser a oportunidade para uma grande alta seguida, ok? Então, para quem investe nessa moeda, para quem está pensando em esperar uma oportunidade, a oportunidade pode acontecer quando essa moeda realizar a correção, a próxima correção, ok? Para quem faz operações no curto prazo é outra história, mas para quem investe aqui para o médio, questão de meses para frente, pensando meses para frente, Se essa moeda voltar aqui nessa região dos 4,40, 4 dólares, pode ser interessante pensar em operações compradoras para os próximos meses. E claro, se ela voltar realmente e ganhar força para uma alta, o alvo dessa alta, ok? Traçando a partir de agora uma projeção de fibo, seria aqui na região dos 12 dólares, ok? Mas só se ela voltar, só se ela corrigir a partir desse ponto atual. Se ela subir um pouco mais, antes de corrigir, nós já teríamos que pegar essa projeção de fibonacci e projetar um pouquinho melhor. Quem não sabe ainda traçar as ferramentas de fibonacci no gráfico, confere o tutorial que eu tenho aqui no canal explicando como fazer, ok? Como traçar certinho as retrações e extensões de fibonacci. Ah, o ento, beleza. Já sei que no médio e longo prazo, a possibilidade é bem interessante para alta, tá? A moeda está com possibilidades interessantes para alta, mas no curto prazo, tá? E pensando nas próximas semanas? Pensando nas próximas semanas, nós podemos traçar uma linha de tendência ligando esse fundo com esses dois fundinhos aqui, formando essa linha de tendência, mostrando a força da moeda, justamente acima, uma linha de tendência que fica acima da região dos 4,40, a região que eu comentei com vocês, para médio e longo prazo. Se a moeda continuar corrigindo, como ela começou essa correção aqui, ela continuar corrigindo e voltar aqui por volta dos 5,80, 5,50, pode ser interessante uma operação, tá? O ideal, o ideal, em minha visão, é que ela não volte abaixo aqui dos 6,30. Por que o Wellington 6,30? Porque 6,30 é uma retração de fibonacci iniciando aqui, onde a moeda iniciou essa alta, antes do rompimento, até quando ela está começando agora a corrigir. Se ela voltar aqui nos 6,30, pode ser um ponto interessante para um médio, para um curto, médio prazo, pensando em semanas para frente, quem sabe a moeda bater ali também os 11, 10 dólares, ok? Então, é isso que eu estou esperando para essa moeda, a moeda subiu muito, subiu muito mesmo ao longo dos últimos 5 meses. E eu acredito que, como lá no passado, ela não voltou abaixo dos 1,40, que foi uma região muito importante rompida aqui, eu acredito que ela não vai voltar abaixo dos 4 dólares. Eu acredito que ela vai tentar se manter acima dos 4 dólares e, provavelmente, ela vai ser uma moeda que vai seguir esse padrão. Ela sobe muito, consolida, depois sobe muito, consolida e assim por diante, até formar o seu gráfico de longo prazo. Beleza? Então, é isso que eu estou esperando nessa moeda. Acredito que tem muito potencial graficamente, ok? Sem olhar para fundamentos. Fiquem atentos aos fundamentos. Vejam se é uma moeda que tem um projeto bacana, caso vocês queiram investir pensando no futuro, pensando em meses, anos para frente. Se for operação de curto prazo, se foca no gráfico que ele diz as informações que você precisa. Beleza? E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Se você não sabe analisar um gráfico, se você não sabe como entender essas análises que eu faço, vê os vídeos que eu tenho gratuitos aqui no canal, mostrando como analisar, como criar essas análises do zero para você. E se você quer um conteúdo ainda mais aprofundado, tem o meu curso de análise técnica na prática, que está com inscrições abertas. As inscrições se encerram hoje. Então, corre para garantir a sua vaga no curso de análise técnica na prática, que você vai aprender lá como analisar os gráficos, a como gerenciar o risco, a como desenvolver suas próprias estratégias. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos na próxima semana com o vídeo do CryptoTrade. Vejo vocês na próxima. See you next time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho